Música 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 Sinceramente eu quero agradecer o rapareado pelo convite também valeu Música Música Valeu Música Ah, 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 não é bom! É isso, gente! Minasão, movim na cama! É, é, é... Não croyable! Deu de caramba de quem é de bom Com a festa do sangue é de boa Participação de fora de nós O meu lugar Se eu morrer, eu vou morrer Ei, ei, ei Afeita, feita, feita, feita Fala-se, soube o trabalho que elas não se juntaram Dizem oر de ne Hurry Jovem do tempo Perde economies tenham três casas A gente stock月 dão 67% E a gente que mandou uns caras Perde a gelada das vidas E aí